Abra a porta e puxo a cadeira do jantar A luz de velas pra ela se apaixonar Mando flores, chocolates e cartão O meu problema sempre foi deiga de coração Eu ligo outro dia no estilo Don Juan Dormiu bem meu amor, é domingo de manhã Vamos pegar uma pra deu saudade de souber Trato todas iguais Esse é meu defeito Tô namorando todo mundo O 99% anjo perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Mas aquele 1% é vagabundo São Paulo e elas só são Tô namorando todo mundo O 99% anjo perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Mas aquele 1% é vagabundo Sou safado e elas gostam O meu problema sempre foi deiga de coração Eu ligo outro dia no estilo Don Juan Dormiu bem meu amor, é domingo de manhã Vamos pegar uma pra deu saudade de souber Trato todas iguais Mas aquele 1% é vagabundo Mas aquele 1% é vagabundo Mas aquele 1% é vagabundo O safado e elas só são Só 1% Saindo de uma rocha Ao vivo Contatos para show 799-99-09-9685 O que foi? E aí